Tô na rua, na lua, no mar Tô na sua, quero te encontrar Tô na rua, na lua, no mar Tô na sua, quero te encontrar Mais uma vez Eu tô na rua, na lua, no mar Tô na sua, quero te encontrar Eu tô na rua, na lua, no mar Tô na rua, na lua, no mar Tô na rua, na lua, no mar Segura meu povão Que eu vou descer madeira É pra sair do chão E aí somador Tô na rua, na lua, no mar Tô na lua, na lua, no mar Tô na sua, quero te encontrar Tô na rua, na lua, no mar Tô na sua, quero te encontrar É, eu vou sair, vou passear Tudo pode acontecer Aí, meu bem, se eu te encontrar Vou sair, vou passear Tudo pode acontecer Meu bem, se eu te encontrar Carinha, eu vou querer Vem cá, vacuna, eu sei que você me ama Meu coração não se clora Não dá pra disfarçar Vambora, dança, que é legal, tá bom, beça E aí? Eu tô na rua, na rua, na madeira Tô na rua, quero te encontrar De bobeira Tô na rua, na lua, no mar De bobeira Tô na rua, quero te encontrar De bobeira Vou sair, vou passear Tudo pode acontecer Meu bem, se eu te encontrar Seu carinha, eu vou querer Vou sair, vou passear Pode acontecer Meu bem, se eu te encontrar Vem cá, vacuna, eu sinto que você me ama Meu coração não se engana Não dá pra disfarçar Vambora, dança, que é legal, tá bom, beça Joga pra cima e sai do chão Eu quero ver Saí vou passear, que não pode acontecer Eu pensei te encontrar, carinho vou querer ver Brincava com o recife que você me ama Meu coração não se engana Não mora nessa que é legal, tá bom a peça Não deixe que nada impeça, e daí? Eu tô na rua, na lua, no mar Tô na sua, quero te encontrar Tô na sua, quero te encontrar Tô na rua, na lua, no mar Tô na sua, quero te encontrar Cadê a forma da mão? Tô na sua, quero te encontrar Brincava com o recife que você me ama Meu coração não se engana Não mora nessa que é legal, tá bom a peça Salvador, eu quero ouvir você cantar Tô na rua, na lua, no mar Tô na sua, quero te encontrar Cadê a forma da lua, no mar Cadê a forma da mão? Cadê a forma da mão? Tô na sua, tira o pé do chão Eu tô na rua, na lua, no mar Cadê a forma da mão? Cadê a forma da mão? Tô na sua, quero te encontrar Cadê a forma da mão? Cadê a forma da lua, no mar? Na sua, quero te encontrar De bobeira Tchau, tchau.